A economia brasileira cresce no terceiro trimestre do ano e veja também agricultores de sete estados terão quase 90 milhões de reais para reforçar as ações do programa de aquisição de alimentos. Campanha de vacinação contra a paralisia e o sarampo é prorrogada até 12 de dezembro e ainda nesta edição do NBR Notícias. A partir de segunda-feira, quem for tirar a carteira de motorista terá que fazer mais aulas práticas. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A partir de 1º de dezembro, quem for tirar a carteira de motorista terá que fazer mais aulas práticas. Agora serão 25, sendo 5 delas obrigatoriamente no período noturno. A estudante Vitória Braga está na 4ª aula prática de direção. Hoje foi dia de aprender a estacionar o carro de ré. Mesmo faltando bastante coisa para aprender, ela acredita que vai ter condições de fazer a prova logo, logo. Eu vou fazer as 20 aulas e eu espero que as 20 aulas sejam suficientes. Assim como a Vitória, todos esses alunos vão precisar fazer pelo menos 20 aulas práticas obrigatórias. Mas a partir do dia 1º de dezembro, quem se matricular em uma autoescola vai precisar fazer pelo menos 25 aulas práticas, sendo 5 delas no período noturno. Vai ajudar melhor para desenvolver mais ainda, né? Normalmente eles fazem com 20 aulas, aí às vezes pega mais 10 aulas, depende muito do aluno. Vai ajudar bastante no desempenho dos alunos, vai melhorar no aprendizado dos alunos. No meu caso, se fosse 25 eu ia preferir. Até porque é uma vida, né? Você tem que ter responsabilidade para a vida do próximo. Quanto mais aulas você pega, mais tranquilidade, mais segurança você pega para dirigir. Segundo o Conselho Nacional de Trânsito, o aumento do número de aulas é obrigatório para todos os estados. Mas os alunos que quiserem e encontrarem autoescolas que possuam simuladores de direção, podem optar por esse tipo de aula. Para esse instrutor de simulador, esse tipo de equipamento dá mais confiança ao aluno. O simulador, o aluno, ele não corre risco, porque o simulador, ele vai estar reproduzindo automaticamente o trânsito no computador, praticamente, dizendo. Então, de certa forma, ajuda, beneficia o aluno em relação a isso. Ajuda a perder o medo? Ajuda a perder o medo, vai facilitar para quando ele realmente for realizar as aulas práticas, já vai se tornar mais fácil. Termina este domingo o prazo para estudantes do FIES renovarem os contratos do Fundo de Financiamento Estudantil. Os alunos podem ainda suspender, pedir transferência ou mudar o tempo dos contratos do segundo semestre de 2013 e também de 2014. O FIES financia de 50% a 100% das mensalidades. A taxa de juros é de 3,4%. Todos os detalhes estão no portal do FIES. E os estudantes matriculados em instituições de educação superior, participantes do ProUni e que não conseguiram bolsa de estudos, têm até a próxima segunda-feira para se inscrever como candidatos a vagas remanescentes. Para participar do programa Universidade para Todos, é preciso ter feito o Enem, ter tirado nota superior a 450 pontos e não ter zerado a redação. Para todos os detalhes, basta acessar o site do ProUni. Mais de 30 municípios vão receber 7 milhões de reais para novas vagas em creches e pré-escolas. O repasse do Ministério da Educação deve beneficiar mais de 7.300 crianças. A lista dos municípios contemplados está disponível para consulta na internet. A economia brasileira cresceu no terceiro trimestre do ano, na comparação com o período anterior. Os setores de serviços e a indústria tiveram os melhores resultados. Com o resultado, o PIB, conjunto de bens e riquezas produzidas pelo país, somou no terceiro trimestre deste ano cerca de 1 trilhão e 300 bilhões de reais. Segundo o IBGE, os setores que mais se destacaram foram a indústria, com crescimento de 1,7%, puxada pela extração de minérios e a construção civil. Os investimentos, como a compra de máquinas e equipamentos, com aumento de 1,3%. E o setor de serviços, que registrou elevação de 0,5%, com destaque para transportes e atividades bancárias. Já a agricultura teve queda, por conta da seca que afetou as plantações de café e cana-de-açúcar. Segundo o Ministério da Fazenda, os números do IBGE no terceiro trimestre revelam dois fatos. A economia brasileira retomou o crescimento econômico e o Brasil tem condições de registrar, nos últimos três meses do ano e em 2015, um crescimento ainda mais intenso. Para o Ministério da Fazenda, é esse crescimento que vai garantir e ampliar as conquistas da população, como o emprego e a renda. Em outubro, o Brasil registrou 4,7% de desemprego, a menor taxa da série histórica, iniciada há 12 anos. Um leilão hoje em São Paulo contratou energia de centrais hidrelétricas eólicas que utilizam a força dos ventos e termoelétricas. O preço médio da energia negociada ficou em R$ 196,00 por megawatt-hora. Venderam energia a 51 empreendimentos de 13 estados. Todas as informações estão no site da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL. Foi inaugurado hoje, em Teresina, o Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro do Piauí. Essas unidades são equipadas para ajudar na investigação de crimes que precisem de verificação das movimentações bancárias. No mês de dezembro, outros quatro laboratórios entram em funcionamento na Paraíba, no Pará, Paraná e em Sergipe. Segundo o Ministério da Justiça, até o primeiro semestre do ano que vem, 43 laboratórios contra a lavagem de dinheiro vão estar em funcionamento em todo o Brasil. A Força Nacional de Segurança Pública completa 10 anos amanhã. Nesse período, foram mais de 200 operações em quase todo o país que ajudaram a dar mais segurança à população. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem mais informações. Boa noite, Ricardo. Olá, Aline. Muito boa noite a você e a todos aqui no Ministério da Justiça. As comemorações pelos 10 anos da Força Nacional já começaram, nesse momento, profissionais de segurança que integram a Força Nacional estão sendo homenageados aqui neste espaço, que é conhecido como Salão Negro, que fica na sede do Ministério da Justiça. Eles estão recebendo medalhas em homenagem a serviços prestados pela Força Nacional. E quem vai conversar com a gente ao vivo aqui no NBR Notícias sobre esses 10 anos da Força Nacional é o secretário nacional substituto de segurança pública, Marcelo Barros de Oliveira. Secretário, que balanço a gente pode fazer desses 10 anos de atuação da Força Nacional? Boa noite. Boa noite a todos os telespectadores. Nos últimos 10 anos, a Força Nacional já atuou em mais de 210 operações pelo país. Isso em 26 unidades da federação. Atuando com ações da polícia militar, com polícia ostensiva, atuando com ações de investigação, perícia, busca e salvamento com bombeiros. E ela traz um novo cenário na segurança pública na medida em que auxilia os estados sem onerar, apoiando no tempo necessário naquilo que o estado necessita. Qual é a importância da Força Nacional para a segurança do país? A Força Nacional mudou um pouco o cenário da segurança, porque a grande vantagem, ela não é só a atuação que ela faz nos estados. Ela permitiu uma integração dos entes e dos agentes de segurança pública de todos os estados. Ele trabalha durante um tempo na Força Nacional e depois retorna com esse know-how e com essa rede de conhecimento para o estado, permitindo que a segurança pública, em um momento anterior, era focada e restrita a cada estado, hoje funciona de maneira integrada e nacionalmente, porque os seus integrantes voltam, mas continuam em contato. As comemorações já começaram aqui no Ministério da Justiça para esses 10 anos da Força Nacional que são celebrados amanhã. O que é que está previsto para hoje, além aqui da homenagem que está sendo prestada a esses profissionais? Nós teremos quatro atividades essenciais. Resuma, a entrega das medalhas do mérito da Força Nacional, que é o reconhecimento daqueles servidores que durante o tempo que tiveram na Força Nacional tiveram uma atuação destacada, ou que vieram a falecer, ou que foram feridos durante a ação. Na sequência, após a entrega de medalha, nós teremos a abertura da exposição fotográfica, que traz os 10 anos da Força Nacional, percorrendo um pouco da sua história, desde a sua formação, as ações, o tipo de missão que eles cumprem nos estados, até o seu regresso novamente ao estado. Após a exposição fotográfica, nós teremos uma formatura dos 10 anos, junto com a exposição de materiais e equipamentos, que vai ficar no estacionamento do Ministério da Justiça durante todo o final de semana. Então, muito obrigado pela entrevista, secretário do Instituto Nacional de Segurança Pública, Marcelo Barros de Oliveira. E antes de começarem a atuar na Força Nacional, os profissionais que são convocados para esta corporação, eles passam por um treinamento. Nós vamos ver agora como é este treinamento na reportagem. Os bombeiros, os policiais civis e militares e os peritos que integram a Força Nacional de Segurança Pública passaram por programas de formação na corporação de origem e têm pelo menos 3 anos de experiência. Quando chegam à Força Nacional, fazem primeiro um treinamento de 3 semanas para nivelar os conhecimentos com outros profissionais de segurança pública que vêm de todos os estados do país. 13 mil já foram treinados desde que a Força foi criada 10 anos atrás. Todos os servidores de segurança, quando vêm para a Força, eles recebem instruções de direitos humanos, de antropologia, noções de legislação. Então, alguns conhecimentos que todas as instituições de segurança têm. A partir de um segundo enfoque, um enfoque mais prático, voltado à sua área de atuação. E o terceiro é um nível mais específico realmente à sua atividade profissional. Você aprende que todo mundo tem alguma coisa para lhe ensinar e você também tem alguma coisa para passar. Depois dessa primeira etapa, quando estiver em atividade, o profissional vai receber treinamento específico sobre a ação de que está participando. Essa fase da capacitação é feita no local da operação e as forças de segurança do lugar também participam. O treinamento aqui na Força Nacional é fundamental, porque vêm profissionais de vários estados com várias culturas e várias culturas operativas. Então, aqui na Força Nacional, nós passamos por um nivelamento de conhecimentos, uma padronização operativa para propiciar até um emprego no terreno. Isso daí é muito enriquecedor. Todo o programa de capacitação contribui para aperfeiçoar também a atuação das equipes de segurança dos estados. A gente tem a oportunidade de estar interagindo com militares de outros estados. Com isso, a gente também consegue estar comparando as nossas técnicas com as de outros estados e verificando até possíveis melhorias. Aqui na Força Nacional, você também vai aprendendo outros tipos de perícias e você acaba agregando também esse conhecimento à sua atividade policial e você leva esse conhecimento para o seu estado. 6 milhões de reais vão ser destinados a 16 hospitais universitários para a compra de medicamentos e equipamentos, além de reformas. Os recursos são do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais do Ministério da Saúde, criado em 2010 para melhorar a qualidade da saúde. Funcionários que também são os donos da empresa. A autogestão é uma das principais características da economia solidária. Até domingo, a terceira Conferência Nacional do Setor reúne aqui em Brasília representantes de todo o país. A ideia é aprovar prioridades e metas que vão ser transformadas no Plano Nacional de Economia Solidária, previsto para março do ano que vem. Entre as discussões está a melhoria da gestão de cooperativas. Uma empresa onde a maioria dos funcionários são também patrões. A metalúrgica Uniporja, que fica em Diadema, no ABC Paulista, foi transformada em cooperativa depois que a antiga empresa privada faliu. Os trabalhadores se uniram para não perder o emprego e nem o mercado, já que a empresa chegava a exportar para mais de 100 países. Mas o começo foi difícil. Desafio muito grande, porque a gente foi um dos pioneiros nesse processo. Eu acho que o maior desafio logo no começo foi a gente, primeiro, nós não tínhamos financiamento, não tínhamos dinheiro nenhum, e a gente trazer a credibilidade para os nossos clientes e nossos fornecedores. Hoje a Uniporja envia peças para a indústria petroquímica e aeroespacial. Os funcionários não dividem só os lucros, mas também as responsabilidades. José conta como foi virar dono da empresa em que já trabalha há mais de 40 anos. Eu acho até melhor do que se eu fosse um dono sozinho, certo? Se eu fosse assim, eu vou abrir uma empresa e vou trabalhar sozinho, porque aí você divide as responsabilidades, certo? A gestão coletiva do trabalho é um dos fundamentos da economia solidária, que busca maneiras mais justas de produzir e comercializar. Aqui em Brasília, a terceira Conferência Nacional de Economia Solidária vai debater até domingo como superar os desafios deste modo de organização, que é chamado de autogestão. Formação e assistência técnica, porque é difícil fazer autogestão, tem que aprender a fazer. Acesso a capital, ou seja, recursos, e terceiro, acesso a mercados. E tem ainda um desafio, que é o que nós, do governo, temos que ter a maior atenção daqui para frente, que é o que a gente chama dos direitos do trabalho associado. A presidenta Dilma Rousseff esteve na abertura da conferência nesta quinta-feira e falou sobre os investimentos do governo para o setor. Vamos aprimorar os mecanismos de oferta de crédito para os empreendimentos solidários. E vamos dar novos passos na regulação da economia solidária, garantindo a ela maior estabilidade e mais sustentabilidade. Nós vamos também avançar na assistência técnica, no treinamento, na qualificação para gestão, que é muito importante. Economia solidária não é igual à economia sem gestão, pelo contrário. Economia solidária é a economia que vai mostrar sempre que é capaz da melhor gestão compartilhada possível. Mais 89 milhões de reais vão ser destinados para a compra de produtos de agricultores familiares. Os recursos fazem parte do programa de aquisição de alimentos. Os 89 milhões de reais disponibilizados agora são para sete estados que já participam do programa de aquisição de alimentos. Acre, Amapá, Rondônia, Pará, Tocantins, Ceará e Distrito Federal devem informar em 60 dias como vão aplicar os recursos. Os estados já vêm executando o PAA, todos esses sete estados que estão na portaria agora, eles já vêm executando, eles estão renovando os seus projetos. Então, existe uma série de documentos, de informações que precisam ser prestados ao MDS para que eles se habilitem a continuar executando. Esse prazo foi estabelecido para que eles possam organizar esses dados, essas informações para que a execução aconteça da forma mais correta possível. Atualmente, o PAA atende mais ou menos 140 mil famílias em cerca de mil municípios de 24 estados. O agricultor familiar Rony da Silva, que produz chuchu, abóbora, batata doce e repolho em Ceilândia, que fica a 35 quilômetros da região central de Brasília, está no programa há quatro anos. O mercado, ele varia muito, oscila muito o mercado de produtos, de verduras. E do governo, não. Ou seja, a gente vai, temos a certeza de que vamos entregar os nossos produtos com o preço bom, com o preço tabelado que vem, independente se no mercado o preço está bom ou está baixo. O total de investimentos do programa de aquisição de alimentos para este ano é de 800 milhões de reais. O programa de aquisição de alimentos, criado há 11 anos, compra a produção de agricultores familiares. A prioridade é para mulheres e famílias de baixa renda. O PAA também incentiva a produção de alimentos orgânicos. E os produtos comprados pelo programa são doados para instituições como hospitais, asilos, creches e escolas públicas. E também para restaurantes populares, cozinhas comunitárias e bancos de alimentos. Ao mesmo tempo que ele está resolvendo o problema de abastecimento da nossa rede sócio-assistencial, de equipamentos que atendem a população mais vulnerável, ela está também, com o mesmo recurso, fortalecendo a agricultura familiar, gerando renda, apoio à comercialização, fortalecendo esse segmento que ajuda o Brasil a produzir alimentos. O Brasil, junto com outros 12 países, vai receber do Fundo das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a FAO, um prêmio pelo progresso na luta contra a fome. A premiação será neste domingo, em Roma. Em setembro, a FAO já havia anunciado que o Brasil saiu do mapa da fome. O relatório da instituição indica que de 2002 a 2013, a taxa de brasileiros que não se alimentavam em quantidade e qualidade suficientes caiu em 82%. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome falou sobre as políticas que ajudaram o Brasil a alcançar esse resultado. O que a própria FAO destaca como ações importantes é, primeiro, que nós conseguimos aumentar a produção de alimentos disponíveis para a nossa população. Segundo, essa população agora tem renda para comprar esses alimentos. E a terceira questão é o acesso a alimentos fora de casa. E aí, no caso, o Brasil é um exemplo por conta da merenda escolar. Para você ter uma ideia, a gente consegue alimentar no Brasil 43 milhões de crianças com o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o Programa da Merenda Escolar. São 43 milhões de crianças que têm pelo menos uma refeição por dia, todos os dias úteis da semana. Isso equivale a uma Argentina inteira sendo alimentada por dia no Brasil com a nossa merenda escolar. Então, essas três frentes foram as que nos ajudaram a ter esse sucesso na superação da fome e poder estar sendo premiado agora, nesse próximo domingo. Segundo o Fundo das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, para sair do mapa da fome, um país tem que ter menos de 5% da população em situação de insegurança alimentar. O Brasil, de acordo com a FAO, tem apenas 1,7% da população nesta condição. A campanha de vacinação contra a paralisia e o sarampo, que terminaria hoje, foi prorrogada até a próxima sexta-feira, 12 de dezembro. O prazo foi estendido para cumprir a meta de vacinar 95% do público-alvo de crianças menores de 5 anos. A campanha, que começou no dia 8 de novembro, já vacinou 9,5 milhões de crianças contra a poliomielite e 7,3 milhões contra o sarampo. O objetivo é imunizar mais de 12 milhões de crianças contra a paralisia e 10 milhões de crianças contra o sarampo. Para isso, mais de 100 mil postos de saúde vão aplicar as doses. Desde 1990, o Brasil não registra casos de paralisia. E hoje, Dia Nacional de Combate ao Câncer, foi lançada uma publicação atualizada com as taxas de mortalidade da doença. É o Atlas de Mortalidade por Câncer. Gilson, de 67 anos, foi diagnosticado com câncer de próstata há 14 anos. O advogado descobriu a doença graças aos exames periódicos que sempre fazia. O diagnóstico foi em agosto de 2000, certo? Eu senti uma dor testicular muito forte. Fui imediatamente ao médico, ao urologista. Lá, ele disse que tinha que fazer um toque retal. Perguntou se tinha problema. Eu disse que não. Ele disse que estava dura a minha próstata, que ela é esponjosa, o tecido. E me encaminhou imediatamente para uma biópsia. E na biópsia, certo? Resultou o diagnóstico do câncer de próstata ou adenocarcinoma. Com o resultado em mãos e depois de conversar com a família, Gilson e os médicos puderam escolher o tratamento adequado. O diagnóstico foi o que aumentou as possibilidades de cura e sobrevida do advogado. Eu, dentro de um grande plano de viver, feliz. Extremamente feliz. Para o médico José Carlos de Almeida, chefe do Departamento de Oncologia da Sociedade Brasileira de Urologia, os exames e o diagnóstico precoce são essenciais para aumentar as possibilidades de cura dos pacientes. Nós temos grandes chances de curar esse indivíduo que tem a detecção precoce da doença, onde o tumor esteja confinado ainda à glândula, que não seja um doente com doença localmente avançada ou metastática. Ou seja, uma doença que já estourou o limite de possibilidades. E nesta sexta-feira, Dia Nacional de Combate ao Câncer, foi lançada uma publicação atualizada com as taxas de mortalidade da doença. O Atlas de Mortalidade por Câncer é virtual, utiliza como base informações do Ministério da Saúde e deve ajudar os profissionais de saúde pública a determinar as prioridades na prevenção e no controle da doença. Segundo o Atlas, do Instituto Nacional de Câncer José Lencar Gomes da Silva, entre 2003 e 2012, a taxa de mortalidade por câncer em homens passou de 103,12 para 104,95 para cada grupo de 100 mil. E em mulheres, o índice passou de 72,5 para 75,19 para cada 100 mil mulheres. Considerando correções quanto ao crescimento e envelhecimento da população, os números seriam avaliados como decréscimo. Ainda, segundo o Atlas, o câncer de mama apresenta maior mortalidade entre as mulheres. Entre os homens, o câncer de pulmão e bronquios possui a maior taxa de mortalidade, seguido pelo câncer de próstata. Na medida que nossa eficiência melhore no sistema de saúde, o homem certamente vai sinalizar com essa frequência maior, com essa presença maior. O investimento do Ministério da Saúde na assistência contra o câncer cresceu quase 40% em três anos. Em 2013, foram quase 3 bilhões de reais para garantir o diagnóstico precoce e o tratamento da doença. Desde 2011, o SUS oferece seis novos medicamentos para o tratamento do câncer. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e um ótimo fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!